Mora meu pai do céu! Mora meu céu! Mora minha mãe do céu! Melvinha! Qual é o meu pai do céu! Não, eu ia tirar foto, Sousa, vocês não conseguiram subir. Ah? Eu ia tirar foto, Sousa, vocês não conseguiram subir. Esse borrão aqui é mancinho. Esse burro é ignorante demais. Não, é mancinho. Agora que eu sei em cima, eu parei. Aí, ó. Esse é bravo também. É meu. Vou dar uma foto. Volta, Paulo. Vai. Eu te mostro a seus colegas, eu te envio o vídeo pra você. Eu te envio o vídeo pra você postar pros seus colegas. Você caiu. Vem, porra, sua. Ela tá montando o contrário, meu irmão, tá na direita. Eu te envio o vídeo pra você. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui. Eu acho que você vai ver. E aí, mano, você não vai dar o c**o? Eu sabia! Vamos explorar nele, Pino. Vai cagar! Eu vou pôr o vento! Vamos explorar, Pino! 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 Vou pôr o vento! Vamos explorar o aqui! Oi! 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 Não, Michel, Michel! Vai, anda! Ai, tem que ser! Ai! Ai! Que abraço! Tem que ser fofo! Aaaaaah! 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 Ah! Eka! Essa base boa! Não dá isso aí! É, é, é! É, é! Abre a cena! Abre a cena! 1, 2, 3 aí,bre a cena! sai! Não, é pra lá em casa, Jô. É pra lá em casa, eu vou ficar segurando mais. Não, segura o negócio vermelho, segura o negócio vermelho. Sala a boca, não, vesta. Segura, não. Ela, sai, fora, sai, fora. Ai, idiota. Você é um fresco, né? Que não fosse tomar uma alegre, não é pra fazer. É um penado esse, meu Deus, meu Deus. A porra. Vamos. É isso aí, ó. Nossa senhora. Vai lá de novo, então. Vai lá de novo. Por que que jogou ele? Ele puxou a rede muito alta. Ele puxou a rede muito alta. Vai lá de novo. Fala com a C, bô. É, não, porque ele já quer disparar, ué. Mas, porra, não. Fimou? Não, mas ele tá filmado. Ele é um grande primeiro forte. Parado, bozinha. Vai, caralho. Puta, puta. Puta, velho. Não dói pra dar um abraço. Vai, caralho. Vai, caralho. Não dói, velho. Nossa senhora, vai lá de novo. Não dói pra dar um abraço. Vai. Então segura aqui, então. Vai, cara. Vai, cara. Acabar, acabar. Acabar. Meu Deus. Acabar. 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 Acabar.